Chico Pinheiro A guitarra da Zaganin A guitarra da Zaganin A guitarra do Zaganin A guitarra da Zaganin A guitarra da Zaganin Olá, pessoal. Sou Chico Pinheiro E tô aqui com essa guitarra maravilhosa do Zaganin É uma guitarra Scylature que ele fez para mim com, enfim matéria-prima de primeira acabamento de primeira, como vocês podem ver a guitarra é um espetáculo mesmo Mogno Jacarandá, enfim Maple é uma guitarra que foi feita com muito carinho E eu posso, tenho a alegria e a honra de dizer Que essa guitarra, ela pode competir E bater em qualquer guitarra Do mundo todo, assim, é uma guitarra feita Realmente com um diferencial muito grande Então, essa guitarra É uma guitarra muito eclética É uma guitarra que tem uma sonoridade Ela tem um sustento Muito bom E ela é muito ágil Ao mesmo tempo Essa é a grande vantagem que você tem Quando você faz uma guitarra Custom shop, uma guitarra feita sob encomenda Que você nunca vai ter nenhum instrumento Quando é feito em linha Enfim, que não foi um instrumento pensado E feito, o design Feito pra você Eu pedi pra fazer esse braço em Jacarandá Que é uma sonoridade que eu gosto Bastante, quente e ao mesmo tempo Não agressiva A gente pensou toda a guitarra Pra Pra atender A demanda que Eu venho tendo Que é tocar música brasileira Mas de uma maneira jazzística Então você consegue um sustento No solo Com som limpo Que é o som que eu gosto de tocar Eu toco bastante com a guitarra Com som limpo Então é uma guitarra que já com som limpo Ela já vem inteira Vem com som sensacional Se você colocar a drive Ela vai funcionar bem também Daí o ecletismo dela Então é um instrumento que realmente Eu não tenho Do que falar A não ser coisas boas dele É um instrumento maravilhoso É um instrumento maravilhoso É um instrumento maravilhoso